Música Queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o Roberto E no vídeo de hoje gostaria de trazer pra vocês O F-Zero Original Que foi lançado para Super Nintendo Que usava o chip Super FX pra poder gerar um efeito 3D O mesmo que foi usado no Mario Kart E Super Mario Kart para Super Nintendo Então beleza, vou jogar aqui com o Blue Falcon Que é o nosso veículo Da nossa nave Do Capitão Falcon Que nós conhecemos nos Magic Bros E eu quero jogar aqui uma corrida Com vocês da Liga Que é o clássico Mewry City Cidade Muda Então beleza Ai caraca, corre Galera, pra quem não conhece esse jogo aqui Ele é um jogo que se baseia em corridas do futuro Onde em vez de carros temos de naves E a velocidade que é o grande diferencial Porque o jogo é bem mais rápido que o padrão Se você jogou Super Mario Kart Ou outro jogo de corrida que tinha para o próprio Super Nintendo Você pode notar que Esse game ele tá com uma diferença considerável Porque ele tá bem mais rápido Uma coisa legal também dessa versão É que você nota que quando você termina uma volta Você libera um S verde O que seria esse S verde? Seria uma espécie de turbo Pro seu carro ir mais rápido Né Ai você aciona o comando Que ele vai acelerando e tudo mais E cara Esse aqui é uma das poucas versões Que tinha realmente esse S Em turbo Porque nas versões posteriores O jogo mesmo Ele Usava a sua barra de power Que gastava um pouco da sua energia total Pra poder dar um impulso Pro veículo do jogador ser mais rápido Né Isso Eu Eu praticamente me acostumei Com essa versão Eu joguei esse jogo aqui pouco Depois eu conheci o O F-Zero X Que era já uma versão aprimorada Isso Gerar uma sequência direta Gráfico 3D E aí Veio a marca que ficou Né Uma franquia que infelizmente Tá um pouco esquecida Mas beleza Então ok E aí Vamos lá Tô aqui em primeiro Igual que tem sistema de eliminatória Né cara Quem tá chegando muito Muito pra trás Tá sendo eliminado Né Tipo os 5 Agora por exemplo Nessa volta aqui Os Quem estiver acima da 5ª posição Ele vai continuar na corrida Os outros não Uma coisa que eu acho interessante É que isso aqui É nos poucos jogos Que colocam tipo Um corredor aleatório Pra te atrapalhar Que são esses Amarelos Tão vendo que eu tô passando Aqui toda hora Beleza Deixa eu dar uma volta Aqui nesse vermelho Cara Vermelho é um rosa Ai Explodiu Cara Peraí Peraí Não posso perder a força não Vem 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 Show Ah Beleza Vai Esse game Esse game aqui Galera Tá disponível Tá disponível Hoje No Na Shop Do Wii U E Se encontra Tanto na versão Do Super Nintendo Como também O novo O Novo Ó O último Que tinha lançado Para o Game Boy Que é o Máximo Velocity Beleza Consegui vencer aqui Primeiro Ok Galera Eu só queria mostrar Esse jogo Para vocês Essa época Tá Muito ruim De ter jogo novo Opa 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 Volta Isso Essa época Tá muito ruim De ter jogo novo Um pouco jogo novo Até Tem muita novidade Então Tô Tô Trazendo aqui Jogos antigos Justamente Para vocês Para vocês conhecerem Né Cara Essa geração De hoje Não teve Se contar Com esses jogos Bons Antigamente Mas beleza Galera Vou ficar por aqui Se você Gostou desse vídeo Cara Dê seu like Ajuda demais Nosso canal Se você Não é do canal Se inscreve aí Para conferir Novos vídeos Que eu vou trazendo Para vocês De geração Nova Antiga E beleza Valeu Vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Galera Fui